Fala aí galera, beleza mano? Aqui a gente tá falando o Lucas Gamer e o Matheus LasBelgas, a gente tá aqui pra fazer esse vídeo mano, deixa eu ver mano, a gente tá fazendo parceria de canal né, porque ele é meu primo, tá ligado? A gente tá com a água aqui, a gente tá com tudo. Agora vamos começar. Calma aí mano, a gente tá, claro que tem lá, sai de lá. Bora lá, vamos começar aqui. Pode deixar um like, se inscreve que é muito importante, valeu? E agora vamos começar. Deixa eu beber água aqui. Deixa eu beber água, meu Deus. Caramba, já tá me sujando. Caralho, cadê a Tamara? Caralho, cadê a Tamara? Caralho, cadê a Tamara? Aí, settle down, take it easy, Wanda Scout! I am the one, don't worry your time, don't need the gun to get so bright. It's hard to breathe, but that's all right. Ah, shh É um machista! Engole! Engole! Caralho! Engole! Olha o rato! Engole! O gato, meu! O gato vindo! Volta aí, volta aí que a gente perde alguma coisa! Não! A gente tem que voltar onde eu ri! Beleza, já tá aí já! Vamos lá ver! A gente tocou água na boca! Olha, tem que puxar agora já! Não tem que ficar engolindo não! E tira esses palavrões, que meu pai vai vir aqui e vai falar Que que é isso, Luque? É um machista! É um machista! Hum! Ai! Ai! Ah! Mano, você ali tá brincando! Ah, pegou com a gravista. Eu tô brincando, Luque! Ai... Não, calma aí! Vamo voltar, no engolinho, olha aí, olha! Olha só! A parte do gato Não, como é, não Você deve rir pra caraca Você perdeu muito pra irmão, né? Olha lá Ai, tá lendo Não, uma roupa mesmo, velho Olha aqui Parece que tá indo A gente tá fazendo vídeo aqui Vai, vai, vai Ai, meu Deus Até o vídeo acabar vai estar 700 Você tá ligado que não pode ter mais de 10 minutos O vídeo, né? Tchau 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 Eu não acredito que eu grudou na roupa da minha avó, meu. Eu não acredito que ela vai me matar. Vai slime, velha. Deixa eu botar água. Ganhei! 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 Tu nem tá brincando, mano. Tá brincando sim. Ganhei! Eu também ganhei, eu só perdi um pouco. É o ovo de páscoa isso daí? Ai, velho. O povo tá aqui, galera. Vamos de volta. Voltamos, galera. Eu só botar água. Tá bom, amor? Eu tô fazendo peito e não rir com ele. Calma, gente. Tchau, Matheus. Tchau, tchau. Eu tenho uma confissão. Eu jogo, liga, filete. Eu jogo, liga... Se eu não sei, tá? Mano, eu tô fazendo peito. Cara, muita sacanagem, velho. Que perro que os caras, mano. Que nóis. Oi. Vamos para a quinta rodada. Quinta! Quinta, meu Deus. Vamos para a quinta rodada. Depois eu, tá? Eu só continuo, sai o vídeo de vista com a menina. Pete. Eu sou o filho da puta pra 처�ara. Eu sou o filho da puta pra 처�ara. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vó vai ver você, olha você Eu tenho que contar essa história Perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? Minha vó Minha vó É, tai такие Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Me deixa, tio. Agora eu venho, relaxa. Não, não, acabou já. Dez minutos. Galera, deixa o like. Fui.